Adriano Diniz, aqui tem tudo que lhe deixa feliz, um acocado olhando o serviço, lá tem três amontoados, tomando chimarrão, falando dos acontecimentos da cidade, lá está seu galuzé, carregando um pastinho, e aqui o momento mais esperado, aqui os garimpeiros estão garimpando, para tirar a pedra, isso na fazenda do Adriano Diniz, aqui tem tudo que lhe deixa feliz, tu mata para deixar feliz? Faltar muito para cair a pedra? Os velhos espectadores estão na expectativa. Gente do céu! Vai cair na caquinha. Vai cair na caquinha. Vai cair na caquinha. Olha o pé! Olha o pé! Nossa, foi um pouco que não bateu no caminho. O momento mais esperado é essa pedrona aí. A escrava aiada! O senhorzinho vai lá pegar chicote para nós dar nesses escravos que não está rendendo. É capaz do seu Zé estar cavocando lá do outro lado e empurrar a pedra com o pé daqui a pouco. O que? É capaz do seu Zé estar cavocando lá do outro lado e empurrar a pedra com o pé daqui a pouco. Ó. Ó. O bebo está mexendo. Aham. Deixa eu dar uma bacinha. Ah, não vai tão pedrão. Eu fiz isso daí, cai meu filho? Nós temos um pedrinho. Ele não deixa ai de... Não, porque ele não deixa ai de... Aumenta já, deixa eu não ter como passar. Vou ver que é louco. O backboard 10 não tá dando conta. O backboard 10. Vai, me ajuda a cantar. Cuida a cabeça da criança aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pede licença pro pai. Tá cansado? Não. Eu também não tô. Só vou botar na linha pra ficar. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Tô achando que isso aí é um dinossauro que tá enterrado É um dinossauro? É Vai ter que picar mais ali em cima É Aí que tem marca é o Pega a minha chave, ó Tem um dos dois aí pra pegar a chave? Eu? Pega a chave É assim, amor Ih, tá parecendo uma fumação Pega a chave